A homossexualidade, ela é uma condição ou é uma escolha? Eu tenho um carinho gigantesco por uma grande artista brasileira chamada Nanny People, que ela tem uma resposta maravilhosa sobre isso. Você acha mesmo que pessoas com uma cultura, como o volume gigantesco dos gays têm, uma busca por sabedoria que a gente pode resumir como inteligência? Pessoas que têm um traquejo social, artistas, jornalistas, escolheriam por livre e espontânea vontade, num belo dia, num pôr do sol de uma terça-feira, ah, eu vou ser gay porque é legal. Porque deu vontade? Não. Ah, Manu, por que é que tu é gay? Ah, porque eu ganhei no bingo, né? Eu coloquei o nome no bingo, aí sortearam assim. Ah, bati, sou gay. Não existe isso. Eu acredito muito, muito, que nós passamos por situações na vida que temos que passar. Eu acredito muito, né, que a homossexualidade, ela veio pra mim, como veio pra muitos que eu conheço, pra nos fortalecer. Então, assim, é muito difícil você dizer que escolheu isso ou aquilo, se é que alguém hoje em dia diz. Primeiro, você, nos primeiros momentos, você é a vergonha da sua família. Ponto um, e o mais importante dessa fala, você tem que ser o melhor em tudo sempre. Não existe segundo lugar pra gente. Se eu não for... Todo erro que eu cometi até hoje, a frase que batia de frente sempre era também é viado. Eu cansei de ouvir várias vezes pessoas dizendo as oportunidades que eu não tive, todas elas foram marcadas ou pela questão sexual ou pela questão religiosa. Eu nunca fui julgado por competência. Eu nunca fui julgado pelo trabalho. E sim pelo que os outros achavam que eu era sem nunca ter me perguntado. As oportunidades que foram fechadas na minha vida ou pelo fato de eu ser gay e não negar, porque também tem esse outro jogo, Adriano. Eu conheço centenas de pessoas que são muito mais gays do que eu, muito. Mas se fecham dentro de um desenho de uma redoma protetiva, aonde a sociedade hipócrita sabe que eles são gays, mas eles casam, têm filhos, convivem dentro de um padrão social da gente olhar, ver, saber. Mas pelo fato de mentir e mentir mal, a vida segue. Só que eu nunca consegui mentir. Eu escolhi não mentir e pago o preço por ser vantado.